Na sexta-feira aconteceu a segunda exposição de artes da escola municipal Geraldo Venério de Carvalho, localizada no setor Santo Antônio. O tema foi voltado à natureza. A escola recebeu alunos de outras escolas no intuito de interação, promovendo a arte e a cultura entre elas. Bom, hoje está acontecendo a segunda exposição de arte aqui na nossa escola. Foi um projeto idealizado no ano passado, só que ocorreu apenas com uma turma. Foi a turma do primeiro ano. Aí esse ano, assim, como nós vimos que tivemos bons resultados com o projeto no ano passado, resolvemos fazer novamente, só que envolvendo todas as turmas. Aí todas as turmas, no segundo semestre desse ano, nos meses de agosto até agora, em novembro, realizamos várias atividades envolvendo a arte, com um tema com a temática valorizando a natureza. Ou seja, todos os trabalhos foram pensados, elaborados e desenvolvidos dentro da temática a natureza. Não, a participação foi 100% de animação, dedicação, todos se envolveram, inclusive, assim, os pais, porque precisávamos, né, também do recurso financeiro. Todos os pais, a maioria dos pais colaboraram, praticamente 99% dos pais colaboraram. E os alunos, assim, se empenharam 100%. Nossa, a participação foi enorme, a dedicação, tanto os professores, a coordenação da escola, da direção da escola, dos pais, dos alunos, a comunidade em geral. Mas lembrando, assim, que o projeto, ele foi pensado dentro das matrizes curriculares também, foi pensado dentro da matriz curricular, ou seja, nós trabalhávamos a disciplina de arte, os conteúdos de arte, mas interdisciplinar com os conteúdos da língua portuguesa, da matemática, aí, e é claro também, né, ciência, geografia, história, de forma, assim, que estávamos pensando na temática da exposição, mas também estávamos pensando na matriz curricular dos alunos. Ou seja, não deixamos de trabalhar os conteúdos do quarto ano para somente ficar a dedicação do projeto, não. Fizemos uma relação entre os conteúdos e a exposição, entre a temática da exposição. Os alunos, assim, os alunos da nossa escola, eles ficam muito felizes, assim, porque eles fazem com muito carinho, com muito esforço, e quando eles fazem um convite, é realmente para que todos venham ver. Os alunos convidados, você também percebe muita animação, até porque, quando a gente pensou no projeto, não era simplesmente, ah, vamos fazer cópia do que já existe, não. Vamos tentar fazer uma coisa legal, uma coisa criativa, que venha do aluno, que parta do aluno. Então, assim, o envolvimento todo. Envolve tantos alunos de outras escolas, como outros profissionais. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos a participação do pessoal do Museu de Arte Contemporânea. Foi muito legal, eles vieram participar. Inclusive, para você ver que o projeto fica só na escola, teve uma professora que pegou os alunos, realizou algumas atividades com os alunos lá no museu. Ou seja, teve essa interação entre o museu e a nossa escola. Teve também a participação da Secretaria de Educação, assim, em ajuda com alguns recursos. Sabe, a gente ligava, pedia alguma coisinha, eles colaboraram, eles já vieram visitar também o meio ambiente, as mudas, porque nós também trabalhamos a questão da, assim, do desmatamento, né, da importância do não desmatar. E o meio ambiente colaborou, sabe, e as oficinas, inclusive, estão sendo pensadas dentro dessa temática. É aberta todas as escolas, é aberta toda a comunidade jatainense, qualquer um. Qualquer um quiser vir participar, quiser vir analisar, observar os trabalhos, pode ficar à vontade, é aberto ao público, todos estão convidados, serão todos muito bem-vindos.